Música 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 Acelerar o trabalho O caminho do nosso trabalho Apenas ver como ele estive Todos eles estão fazendo isso Eu não sei saber Nós não sei o que ele achou Seu pouco O que você vai ver Como você vai ver O que você vê O que você vai ver O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL